Veja só, a Gracia aqui está se empapando de feijão com quiabo Não estou empapando não Você está empapando tudo Não é empapando, é empapando Mas aqui tudo não é para mim, mas o Bob Tu dá comida para cachorro, não come ração não? Ele come tudo Ah, come tudo né E ele está aqui mesmo o Bob Olha o Bob, vem Bob Ela está comendo tudo, come bem Tu vai repetir quantas vezes Quantas vezes vai ser Tem um bis Aí depois do bis tem a sobremesa Aí depois da sobremesa Tem o hip toque Que é repetir de novo E depois do hip toque É um coque né Porque não tem mais nada a se oferecer Então tem Tem que comer Depois repetir Sobremesa e o hip toque O hip toque é depois do toque Isso aqui Isso aqui é quiabo Sabe por que eu gosto dele? Ele tem uma Uma babazinha que ajuda a gente a engolir ligeiro É com medo de apaixonado É quiabo E é Por que que o pessoal diz isso? Porque ele diz que mal quando bota na boca já está descendo Aí ó O Bob está aqui E a dona do Bob está aqui comendo Seu quiabo com seu feijão E ela está assim gente Meia nutrida É porque ela está comendo bastante Ela gosta de comer Ela está bem nutridinha As pessoas vão pensar que eu como muito E eu não como muito não É a tireoide Ninguém está cego não né O prato está aqui ó Ela não come muito viu Vocês que estão enxergando na TV O vídeo Ela não come muito Isso aqui não é comida Não é comida Apenas é uma visão É o que ela está querendo botar na cabeça do povo né Acredita quem quiser Pois está bom Cheiro para todos E um beijo E fique à vontade com o seu prato viu Tchau